Uma iniciativa muito importante para os alunos da rede pública de ensino. Começou hoje em Blumenau um curso de primeiros socorros para urgência e emergência. E pelo menos 40 educadores de unidades municipais participam dessa capacitação. O que fazer em uma situação de emergência? Às vezes uma ação rápida pode salvar vidas. E é por isso que é preciso saber o que fazer nesse tipo de situação. Imagine os professores que trabalham em um ambiente com grande circulação de pessoas. Por isso, a Secretaria de Educação buscou uma parceria com a saúde para promover um curso específico. E percebemos que na situação eminente de um acidente ou enfim de algum problema, até mesmo não só de ordem acidental, muitas vezes a primeira pessoa que tem um contato com essa criança, seja ele um professor, um gestor escolar, ou mesmo uma pessoa, um profissional de educação, ele tem que ter uma ação rápida. Essa criança precisa ser acolhida até a chegada do socorro. Nós não vamos descartar aqui, em hipótese alguma, que o pronto atendimento vai ser acionado, no caso o SAMU. Mas essa criança precisa ser acolhida. O município tem 126 unidades educacionais. E para a primeira etapa, 40 educadores foram selecionados, com base na demanda das unidades. Essa parceria já acontece em longa data e o objetivo, na verdade, é orientar os profissionais da educação a como manejar nas situações que exijam os primeiros socorros. Como se comportar numa situação de acidente, numa situação inesperada, no seu ambiente de trabalho. É uma formação que é muito importante, não só para o ambiente de trabalho, mas também é uma formação que esses profissionais vão levar para a sua vida. As aulas são promovidas aqui pela Escola Técnica em Saúde, que já atua há mais de 60 anos. Por conta dessa demanda da Secretaria de Saúde, o curso de Urgência e Emergência foi adaptado, justamente por uma orientação direta aos educadores. O curso de 12 horas é dividido em 3 encontros de 4 horas cada, sendo uma aula teórica e duas práticas, diretamente no laboratório da escola. O primeiro momento que está acontecendo hoje, ele está relacionado com conceitos de urgência e emergência, qual é a portaria, quais são as redes de apoio, o que o serviço disponibiliza para esses profissionais, como SAMU, Corpo de Bombeiros. Então a ideia é que eles consigam identificar o que é uma urgência e uma emergência, e saber conduzir até que chegue esse resgate. O segundo momento, que é na próxima semana, a gente vai trabalhar as pequenas urgências e clínicas que podem, de repente, acontecer na escola, como fratura, as quedas, esses pequenos acidentes. E o terceiro encontro, ele está diretamente relacionado com a assistência relacionada à parada cardiorrespiratória e obstrução de vias aéreas também, que é um dos contextos mais graves que podem acontecer no ambiente escolar.